Música Olá amantes da 7 Marte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral E no Aviso Cinema Geral de hoje Eu vou falar que vão fazer um live action das meninas super poderosas Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo As meninas super poderosas estão de volta De acordo com a Variety, uma versão live action da famosa animação do Cartoon Network Está em desenvolvimento pelo canal desse dado O mesmo do Aaronverse de séries como The Flash, Supergirl, entre outros A atração deve trazer uma trama em que as heroínas estão desiludidas Agora aos 20 e poucos anos de idade Pensando em se reunir para salvar o mundo novamente O projeto vem dos escritores e produtores executivos Wither, Rainier e Diablo Cody Conhecida por escrever a comédia Juno Aclamada pela crítica e vencedora do Oscar de melhor roteiro original em 2008 Greg Berlanti, Sarah Schecter e David Madden Também serão os produtores executivos da Berlanti Productions Enquanto a produção geral é da Warner Bros A animação original As Meninas Super Poderosas Foi criada por Craig McCracken E durou 6 temporadas Com 78 episódios Entre 1998 e 2005 As Meninas Super Poderosas O filme foi lançado em 2002 Enquanto o reboot da série chegou ao Cartoon Network em 2016 Ainda não se sabe se o novo título vai interagir com outro título da CW Contudo, a participação de Berlanti Abre a possibilidade de reunião com o Aaron Verce E até com os personagens de Riverdale Ainda não há previsão de lançamento para o live action Pessoal, e é só isso Mete o dedo nesse like Que esse like ajuda muito o meu canal Se inscreva no canal Clica no sininho para ativar as notificações De contar verbo de novo E mais uma coisa Se vocês não meterem like no vídeo O YouTube vai parar de notificar meus vídeos E pessoal E obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo E... Tchau